É, aconteceu, aconteceu de novo, porque estamos no episódio 17 dos melhores, piores comentários do canal. Uma série muito aguardada por alguns, uma série muito denunciosa por outros. Então vamos lá, separei um catadão aqui, faz um tempinho que a gente não gravava esses vídeos e agora voltamos. Por que não já começar com ofensas, críticas e sugestões nada agradáveis? Cara, esse negócio de ficar falando é chato, paca. Quer falar? Vai na rádio. Complicado, né? Você faz um tutorial pra ensinar alguma coisa e a pessoa quer que você não fale o tempo todo. E sobre quanto tempo dura a cerveja no barril? Tô achando que isso foi só um motivo pra beber todo dia, hein? Como se eu precisasse de motivo pra fazer isso. E nesses tutoriais você tenta passar algo bom, algo novo, algo artesanal. Mas daí tem a pessoa que rejeita completamente qualquer ideia relacionada. Eu já acho essa cerezé deliciosa. Então tá bom, meu querido. Não precisa concordar comigo. Obrigado. Como futuro contrabandeador de álcool, me sinto obrigado a tirar o meu chapéu. Olha, não sei qual álcool que você tá falando, mas se você contrabandear álcool 70, vai ter muito cervejeiro atrás de você. Pronto, fiz um vídeo sobre chá, falando sobre consumo de álcool. E daí veio o nosso querido já falar a triste realidade, que já é verdade. Virou brameiro. Bem-vindo ao mundo dos pés inchados, do fígado que se desmancha, da gastrite, da memória fraca, do bafo de pira. Vai brameiro. Eu não sei o que é esse pira aqui. Espero que não sejam outras coisas. Mas é isso que nos resta daqui pra frente, nesse seleto grupo dos brameiros de churrasco. E depois da cerveja com alpiste, virou bagunça. Tem arroz, macaxeira e feijão feijões. Caralho, feijão que já vem no plural. E chia, linhaça, quinoa. O que é isso? É uma lista de compras do supermercado, da zona sereialista. Ah, é pra eu fazer. Você veio pro departamento errado. Eu não vou fazer qualquer pedido também. Não foi uma pessoa que pediu, né? E a chance disso aqui dar errado é tão alta que eu não preciso mais nem fazer. Eu já aprendi muito com alpiste. Muito, até demais. Aprendi o que eu nem queria aprender. Leandro, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul. E a minha região tem muita plantação de baxiara. Pastagem. Bora fazer uma cerveja, né? Curva de rio isso aqui, cara. Bom, vou fazer uma cerveja com o Mato. Calma, cara. Cerveja já é vegana. Você não precisa querer fazer com o Mato pra que vire salada. Quer dizer, nem todas as cervejas são veganas. As minhas, quando eu coloco gelatina, já não dá pra classificar. Mas também é só não falar pra ninguém. O cara fez uma sour e depois uma pilsen. Semana que vem, ele declara que o canal acabou. Porque chegou no limite. Fez as duas cervejas mais improváveis. É, por essa eu não esperava. Se eu tivesse me consultado logo no começo do canal, eu juraria que nunca ia fazer. O Leandro é tão frango que tá até tomando cerveja de alpiste. O cara tá sem graça. Se o doutor falar assim, ou você faz uma sour ou vai morrer em 15 dias. Pode preparar o velório. Uma vez eu tive curiosidade de fazer, no caso, a sour. Daí comprei uma catarina e nunca tive essa vontade novamente. Soluções? É, eu tive vontade de fazer uma sour. Fiz e daí não bateu a vontade novamente. Mas daí eu fiz outra. Mas agora já passou. Agora não volta. Agora já fiz. Nunca tomei sour. Tenho vontade. Aqui na cidade, nunca encontro. E aí, meu nosso amigo. Não perdeu nada. Claro que perdeu. Perdeu um suco sem açúcar que tem preço de cerveja. E agora vamos falar sobre os gênios. As pessoas que assistem vídeos na internet e acham que podem hackear o sistema. Acabou de chegar e já quer sentar na janelinha. E precisa do balde? Dá pra deixar fermentando na panela fechada, não? Vai sair o gás pelas bordas da panela. Assim como quando ferve. Mas não vai entrar nada. Sim. Não quero nem comprar o balde. Olha, meu amigo. Ah, velho. Então, sério. Você não tá disposto ao mínimo. O mínimo. Sei lá, um balde. Tá bom, não precisa comprar o balde. Usa um galão de água. Já tá bom. Tem isso. Tá disposto. Vai fermentar no alumínio. E não faça fermentações no alumínio. Isso realmente pode prejudicar e contaminar a sua cerveja com alumínio. E você ingerir muito alumínio, pode ter problemas de saúde para você e quem tomar. Então, não fermente com alumínio. Agora, nessa pegada de vi, não gostei, quero mudar. É muito mais fácil, muito mais gostoso, pegar o suco de uva e adicionar a vodka. Fica bom, mas fica doce. Tá, seguindo a sua lógica, é muito mais fácil só beber a vodka. Pronto, pra que você vai entrar na internet pra ver um tutorial de um vinho caseiro, tosco, de cadeia? Sendo que você só pode já comprar a vodka e beber ela. Seu objetivo é outro. E eu bem sei qual é o seu objetivo. Então, cara, para de perder tempo na internet e vai beber. Outro gênio. Com Jota. Eu guardei a lama da Oslo e da Lutra em uma garrafa pet na porta da geladeira e no freezer. Por uns seis meses, todas morreram. Cara, isso me faz lembrar uma vez que eu deixei uma sobrecoxa na geladeira e passou um mês, tinha estragado. Porra, impressionante, né, cara? O que será que aconteceu, velho? Você deixou um ser vivo passando frio, sem alimento, por meses e você espera que acontece o quê? O pessoal não tem noção que levedura é um bicho vivo. E daí você trata como se fosse uma peça de Lego, um ingrediente que vem de uma planta, como um lúpulo, como alguns grãos de malte. Boa noite. Gostaria de uma opinião, uma ajuda. Realizei o mesmo procedimento apresentado no vídeo. Apenas dupliquei a receita. Apliquei o fermento na cerveja. Aí, ó, aplicou o fermento. Apliquei o fermento na sexta-feira, dia 24 do 8. Presta atenção nas datas. E deixei a uma temperatura de 16, 17 graus. No dia 25 do 8, ou seja, no dia seguinte não passou nem 12 horas. Ela, mal e mal, apresentou umas bolhas por um dia. Após isso, não apresentou nenhuma fermentação visível. Conseguiria me ajudar? Sim, eu conseguiria te ajudar. Tenha mais fucking paciência. Calma, velho. E não conta a bolha. Não faz isso com você mesmo, cara. Para de querer visualmente observar algo microscópico. É impossível. Beleza, fermentação solta CO2. A gente pode olhar, mas sempre vaza. Então, para de ir contra a bolha. Aliás, sobre isso, por que não usar esse airlock 3.0, que é basicamente uma válvula antirretorno? Sabe por que não? Porque não se deve usar? Aí acaba com a magia de assistir as bolhas de CO2. Não. Aí acaba com esses comentários bosta de cervejeiro de primeira viagem desesperado que fica esperando que saia CO2. E dê bolinhas. Porque senão ele não vai dormir à noite. Estou a favor de um airlock que nunca borbulha. Aí sempre vai estar igual. Aí você vai fazer o certo, que é medir a densidade e ver se está fermentando. Está com pressa? Está desesperado? Você vai ter que perder 100 ml para medir com 10 m. Ah, você não está disposto? Ah, então... E uma das perguntas que mais me irrita todos esses anos. Ela me sonda. Ela me aterroriza. Depois de fazer um vídeo mostrando uma receita de uma Dry Stout. Colocar todas as dicas possíveis. Passar todos os ingredientes e tal. Falar que esse kit está disponível no cervejafaço.com para você comprar essa receita. Vem um sujeito mais perdidão que segue o tiroteio. Ele fala... O kit vem com todos os insumos ou só a receita? Cara, eu já falei do vídeo toda a receita. Está na descrição do vídeo. E daí eu vou vender o quê do site? Por 60 contos? 80 reais? O papelzinho? Eu vou vender o papelzinho e falar... Faz isso, tá bom? Se vira agora. Arruma aí o esmalte. Arruma tudo. Arruma lúpulo. É, eu só vendo o papelzinho. Porque o que faz mal é o papelzinho. O segredo está na receita. Não nos insumos. Não do jeito que você vai fazer ela. Na receita eu aguarda as 7 chaves. Mas por 50 reais é seu. Eu abandonei meu filtro de carvão ativado. Agora é tudo vitamina C. Agora não. Faz alguns anos. Mas aí prevenho o... O Xerox Homes. É... Funciona com água de rio? Ou suja de barro? Você bebe água de rio? Você bebe água suja de barro? Ah, bom. Meu amigo equino. Então não funciona. Agora sobre uma bomba manual. Para você poder servir a sua cerveja sem CO2. Polêmica. Mas ainda gera dúvidas. A cerveja precisa estar carbonatada. É isso? Sim, ela precisa estar carbonatada. Afinal de contas, se fosse assim, você colocava cerveja dentro de uma bexiga, assoprava e daí você já tinha um chope muito fresquinho, cheio de gás. E quando a cerveja é tão boa, que deixa as pessoas felizes. Esse foi um teste cego dos mais engraçados que teve com dois amigos cervejeiros, o Gats e a Candy. Porque a cerveja é fácil, mas não nesses momentos. Nossa! Foi um... No sabor. O que você quer? Tem que falar alguma coisa, cara. Para que você vai falar e fala. Você ama falar. O Gats estava e era bêbado. Essa cerveja deve ter ficado boa. Só com o cheiro, o povo já fica rindo à toa. Foi lupulada com a prima do lupo. O Leandro colocou cannabis na brecha. Não, não coloquei. Chama o gordinho novamente. Que vibe. E é claro que eu guardei o melhor comentário para o final. E é de um cervejeiro gênio. Que ele não quer ficar à frente do seu tempo. Ele quer ficar atrás do seu tempo. Pergunto numa boa mesmo. Apesar do meu jeito zoeiro. Tenho zero conhecimento sobre o assunto. É isso que a gente vai verificar agora. Esse negócio de limpar muito bem a panela. Compra sanitizante. Não é meio frescura? Porque as primeiras cervejas não saíram sem querer. De maltes que molharam ou estragaram. Meio que qualquer jeito. Em seguida, em um pote de barro e rá rá rá. Tanto que no próprio vídeo, tiram o líquido escorrendo por fora da panela. Tudo bem, minhas panelas são muito piores. Não que está com a melhor aparência de limpa. Mas, ui, tem que sanitizar o pete de água mineral com iodo. Seus frescurentos. E esse resquício de iodo não vai interferir na fermentação? Que é feita através de bactérias. Não, mas beleza. Se for através de bactérias, contaminou, né? Mas, e aí? Tem que comprar água mineral? Não pode usar água com cloro? Eu não usaria água da torneira de qualquer forma. Mas, apenas para mostrar a lógica ou a falta dela. Outra coisa. No início, tem que ser em 70 graus para colocar os grãos. Ui, mede certinho 70 graus. Compre um termômetro. Mas depois, taca-lhe ferver por meia hora. Sim, compreendo que a química pode mudar. Mas, será que é para tanto? Será que sou eu que beijo? De 70 graus, esperar a panela chiar, leve formação de bolhas no fundo, a cerca de 85 graus. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Ui, tem que respirar com água gelada. Não pode deixar resfriar normalmente. Novamente, vem a comparação lá dos tempos antigos, que era feito no grito. Ai, ai, senhoras e senhores, grita. Essas cervejas baratas hoje. A maioria não vai até milho e repolho? Repolho para fermentar. Não tenho certeza dessa história. Mas o milho tem... Até cheiro tem. Caralho, onde você tirou que vai repolho nas brejas comercial? Milho, o cheiro até pode ter. Mas não é por causa do milho o cheiro. Sim, eu quero fazer nas coxas e acredito que possa sair boa de qualquer forma. A única coisa que me impede até agora é o frete e as comissões caras dos marketplaces. Denúncia. Olha, vocês estão querendo ganhar dinheiro, vendendo equipamento, vendendo receita. Não pode. Tem que perder dinheiro. No mercado livre, custa cerca de 150 reais, 150 pila, um kit de 20. De uma mais razoável. Tipo o Red Ale. Achei por 75 e outra por 150. O que eu acho caro ainda se for 150. Afinal, o cara vai ter todo o trabalho de fazer. Esperar 15 dias até ficar pronta. Deveria ser muito mais barato isso daí. Como assim você quer cobrar 150 em uma receita se eu ter que fazer ainda? Pelo amor de Deus, cara. Devia ser de graça isso daí. Eu queria comprar uma bolsa. Legal. Não vou te impedir. Uma bolsa de 20 quilos de malte. Logo pra economizar. Olha, vai ser a saca de malte. Mais mal gasta que eu já vi na vida. Talvez no futuro eu compreenda a química. E admita que falei ****. Com certeza. Mas será mais pra frente. Hoje ele não vai admitir ainda. De qualquer forma, grato pelo vídeo por mostrar que dá pra fazer 100 mil e 500 conto de material. Ok. Me incentivou a começar. Mas quero começar com no mínimo dois baldes de 20 litros. Nem que eu use uma bacia de alumínio e meio tanque de combustível pra ferver. Puta que pariu. São tantas pérolas, mas tanta coisa. Que só me resta tomar uma e esperar. E esperar. Nesses casos, nem adianta tentar discutir muito. Nem adianta. É só o tempo pra educar um cervejeiro tão perdido. Tão sem noção como esse. Mas o tempo sempre está ao nosso favor. Beleza? Um abraço e boas brechas. E tomara que vocês nunca tomem essa cerveja aqui que o cara fez com água, com cloro, com meio tanque de combustível. E sem termômetro. Metindo no dedo a temperatura. Alô.